O Rio Grande do Norte tem mais economia na Ligzarbe. Ligzarbe Autosserviço em Caicó. Ligzarbe Express em Ponta Regra. Ligzarbe Super Atacado em Parnamirim. Mais um assalto registrado aqui na cidade de Caicó. Vem aumentando cada vez mais Vilma e amigos do Rio Grande do Norte. A insegurança aqui na cidade de Caicó. Zona Norte, bairro do Recreio. E um casal se preparava para jantar e o esposo sair para o colégio. Quando a oportunidade que ela abriu o portão, dois elementos. Armado, segundo informação da polícia, com um revólver e uma pistola. Eles já sabiam que o casal vendia joias. E inclusive essa onda de assaltos a pessoas que vendem panos e joias em Caicó. Vem aumentando. O último assalto ocorreu em São Fernando, cidade bem próxima que é a nossa cidade. E agora mais uma vez um assalto registrado no bairro Recreio. O casal é identificado como Aida e o esposo de nome Cezinha. Eles chegaram, anunciaram o assalto. Já sabiam que tinha esse pano de joias avaliado em aproximadamente 20 mil reais. E ainda uma quantia em dinheiro de pouco mais de mil reais. Em torno de 1.200 reais. Além de anel, outras joias que as vítimas possuíam. Após o assalto, a informação que um dos elementos aqui nesse local, nesse portão, vem pra cá meu caro, pra esse próximo aqui. Geraldo, olha só. Foi nessa casa aqui. Após o assalto eles saíram e efetuaram um disparo para o alto. Informando, estavam caindo fora. Como se fosse um aviso, né? Ou uma ameaça para as pessoas que estavam na casa. A mulher teria desmaiado, ficou em estado de choque, porque não é pra menos. Por pouco não teve aí a sua vida ceifada de forma violenta pelos bandidos, que fugiram para o matagal das proximidades aqui do bairro Recreio. Os moradores próximos aqui, todos assistiram praticamente o assalto. Mas ninguém quer falar nada porque eles temem. Eles temem porque podem ser vítimas por algum tipo de represália por parte dos criminosos. A polícia realizou várias diligências e deteu pelo menos dois suspeitos que foram conduzidos para a delegacia da polícia civil. São de cruzeta e estavam em um carro com placa de São Paulo, sem nenhuma documentação. Seriam dois homens e uma mulher. Essas pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia apenas para ver a averiguação. É mais um assalto à mão armada registrada em Caicó. Casas são invadidas, pessoas são rendidas, armas apontadas para a sua cabeça. Essa é a triste realidade em uma Caicó que deixou de ser tranquila há muito tempo. Com imagens de Geraldo Oliveira, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.